Ai, ai, bom dia! Pera, o que que tá acontecendo aqui? Ah, pera, cadê a minha... Pera, a minha mão? E cadê o meu co... Meu corpo? Ah, onde é que eu tô? Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Isso tá muito estranho! Eu tô com os itens do Minecraft! Mas, mas isso aqui é o mundo do PKXD! E, e por que que eu consigo me enxergar? Ah, meu Deus, que legal! Olha só, eu consigo controlar o meu personagem em primeira pessoa! Isso é muito, muito, muito incrível! Eu amei isso demais! Não, eu não acredito nisso! Mas agora, eu não consigo fazer o like aqui! Eu não consigo pedir pra ninguém deixar o like no vídeo! Porque a minha mão é quadrada! A minha mão no Minecraft não tem dedos! Mas, talvez eu possa fazer emojis! No PKXD eu posso fazer emojis! Ah, e eles aparecem, lógico, em cima da minha cabeça! Porque, no PKXD, os emojis aparecem em cima da cabeça! E eu não consigo ver direito! Então, se vocês puderem deixar o like nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz! Pra eu poder entender o que tá acontecendo aqui! Ai, galera! Pelo menos eu vim com alguns bons itens aqui, que eu vou poder usar no mundo! Será que isso vai ser legal? Ah, e eu preciso ir lá pra fora testar! Olha só que top, gente! Isso é muito, muito, muito legal! Eu tô amando jogar Minecraft desse jeito! Oh, quer dizer, Minecraft não! PKXD, né, galera? Exatamente! Vamos procurar alguém aqui agora? Vamos tentar conversar com as pessoas? Como será que é conversar com as pessoas desse jeito assim? Primeira pessoa! Vai parecer que a gente tá conversando com alguém na vida real, né? Tipo, fazendo amigos! Eu só não tô sabendo controlar direito! É... Deixa eu falar com o pessoal aqui! É... Oiê! Tudo bem? Tudo bem, galera? Oiê! Ai, já tô falando! Tá aparecendo em cima da minha cabeça! Não tem ninguém querendo falar comigo! Oi, pessoal! Tudo bem? Vocês estão bem? Alguém pode conversar comigo? Ahn... Não? Não tem ninguém querendo conversar comigo! Ai, eu acho que eu tô atrapalhando os dois pombinhos! É melhor eu ir procurar a gente lá no centro! Porque no centro, a galera sempre tá querendo conversar! E tal, tal, tal! E vai ser legal! Então, vamos lá! Só que eu não consigo caminhar direito! Será que se eu pegar um veículo, eu consigo ir... E andar? Olha que legal! Eu consigo andar nos veículos em primeira pessoa também! Isso é muito, muito, muito legal! Nossa, que tof, galera! Ai, ai! Vamos chegar e tentar conversar com alguém aqui! E aproveitar pra mostrar os nossos itens do Minecraft pra galera! Porque meio que ninguém aqui sabe que eu tenho itens do Minecraft! Qual vai ser a reação da galera quando vê os meus itens? Ah, vai ser legal! Deixa eu sair da minha bicicleta! Ah, olha só! Tem uma pessoa aqui querendo conversar comigo! E aí, amigo! Tudo bem? Fala comigo! Você quer ver meus novos itens do Minecraft? Ah, tá! Eu acho que ninguém tá afim de ver meus novos itens do Minecraft! Então, não tem problema! Porque só eu tenho essa super espada! Ah, tá tudo bem! Não precisa se assustar! Fica tudo bem, tá bom? Não precisa se preocupar! Porque essa espada aqui, ela é... É de diamante! Mas é uma espada que eu só vou usar pra matar os monstros! Será que agora eu tô no Minecraft de PKXD? Eu vou ter monstros pra matar? Hum, eu espero que não! Quando ficar de noite, a gente vai descobrir! Olha só, galera! Será que eu consigo comprar caixas secretas? Não, não, não! Não vamos desviar o foco! É melhor eu voltar e fazer algumas coisas com esses itens! Tipo um cachado pra quebrar a árvore! Vamos tentar quebrar aquele pinheiro ali! Porque no Minecraft tem o pinheiro! E a gente consegue quebrar! Será que eu vou conseguir quebrar essa árvore? Ai, quebra, quebra, quebra! Por que não tá quebrando a árvore? Ah, isso é muito, muito estranho, galera! Ele não quer quebrar a árvore! Então, se a gente não consegue quebrar a árvore, vamos tentar com a pá aqui na areia! Porque na areia deve ser um pouquinho mais fácil, né? É só a gente pegar a nossa pá e cavar! Então vamos fazer assim! Cava, cava, cava! Cava, cava, cava! Não tá cavando! Ai, galera! Parece que as nossas ferramentas não têm utilidade no PKXD! Parece que meio... Eu não sou muito, muito forte, não! Talvez eu precise de ferramentas melhores, tipo de netherite! Eu não sei! Será que a gente consegue dar uma nadada aqui? Olha que legal! A gente consegue realmente nadar! Será que aqui no PKXD a gente consegue ficar embaixo da água? Porque no Minecraft a gente não consegue! Então ia ser uma baita tarefa difícil! E olha só! O nosso celular apareceu aqui! Legal! Vamos tentar entrar aqui e vamos passar embaixo desse negocinho pra ficar embaixo da água! Exatamente, galera! E aí a gente consegue dar... Olha só! A gente tá dando um rolê e olha só! Apareceram as bolinhas ali agora do nosso coraçãozinho, galera! Aquilo ali indica quanto tempo a gente consegue ficar embaixo da água! O que será que vai acontecer se eu ficar mais tempo do que o necessário? Ai, galera! Eu tô com um pouquinho de medo! Mas no fundo eu tô querendo testar! E vocês? Vocês querem que eu fique aqui? Essa aventura tá muito, muito legal, né? O PKXD já é um jogo legal! O negócio apareceu na minha frente! Sai daqui, negócio! Obrigado! Ainda mais misturado com o Minecraft! Já pensou que legal? Ai! Eu tô começando a tomar dano! Ai! Ai! É melhor eu sair da água! É melhor eu sair da água! Não é possível! Vamos, 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 vamos! Ufa! Ufa! Já voltou a subir! Ainda bem! Que susto, galera! Eu achei por um instante que a gente ia ficar preso lá embaixo pra sempre! E o que acontece, será? Se a gente morrer! No Minecraft, a gente consegue morrer e tomar dano! Será que se eu pular de algum lugar alto daqui, eu vou tomar dano também? Ah! Só posso descobrir depois que eu subir aqui no robozão! Então deixa eu tomar aqui um super juice! Super juicizinho! E vamos subir lá no robozão! Vai! Vamos lá! Um! Dois! Ai! Agora aqui! Ai! Ai! E caímos! Não é uma tarefa fácil subir aqui controlando pelo bonequinho do Minecraft! Ai! Não tá muito fácil, não! Ai! Não tá fácil! Nem um pouquinho! Ai! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! A gente pode fazer assim agora? Muito bem! Agora a gente vai fazer assim? Muito bem! E agora sim! Aham! Estamos em cima do robozão! E aqui a gente consegue ter vista da cidade inteira! Agora tudo que a gente precisa fazer é pular lá e... Ah! Meu Deus, gente! A gente tomou metade da vida de dano! Não, 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 não! Não é possível! Eu achei que a gente não ia tomar dano! Mas esse mundo tá muito, muito, muito realista! Legal! A gente tem bicicleta, tem os itens do Minecraft! Só que faltou a gente usar um itenzinho nosso! Que é essa enderpeel! Então, será que se eu tacar essa enderpeel lá na outra ponta eu vou chegar lá? Já sei! Vou tentar tacá-la lá na UTI e ver se eu chego lá! Deixa eu tentar aqui... Vai! Olha só que legal! Nós viemos parar aqui do outro lado! Que top, galera! Esse mundo é realmente muito, muito, muito legal com o Minecraft dentro! Parece que é uma nova instalação do PKXD, né? É tipo o PKXD junto com o Minecraft! Ai, é uma pena que vocês não possam me ver agora! Mas eu vou me despedir desse vídeo com vocês! E porque antes eu quero fazer uma coisa! E eu não sei o que vai acontecer! O que será que acontece se a gente pular aqui embaixo? Lá no Void! Ai, eu tô com um pouquinho de medo! Jamile Pink! Eu vou pular! Mas antes eu queria agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo! Não esquece de deixar um like! Vocês não estão vendo o like! Mas deixa o like nesse vídeo! Se inscreve no canal! Recomenta aí embaixo! Qual jogo que você mais gosta! Porque eu posso trazer mais vídeos assim pra vocês! Beleza! Agora eu vou pular lá embaixo! Oh! Oh! E aí O que será que você mais gosta? Transcrição e Legendas Pedro Negri